E os amigos de André Serra estão a organizar uma campanha de angariação de fundos para ajudar a mulher e as filhas. O piloto morreu na passada sexta-feira a combater um incêndio em Foscoa. Vamos tomar conta dos teus. É o que diz um dos amigos de André Serra num post nas redes sociais, onde lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família do piloto. O dinheiro pode ser depositado ou transferido diretamente para a conta com o Unib que está na imagem e tem como finalidade ajudar a mulher e as duas filhas do piloto a não passarem dificuldades enquanto não são indenizadas pela empresa de aviação, para quem André Serra trabalhava. O piloto deixa duas filhas menores de 2 e 5 anos. É a primeira vítima mortal nesta época de incêndios. Morreu na passada sexta-feira em Vila Nova de Foscoa, distrito da Guarda, enquanto pilotava um avião de combate a incêndios. Sabe-se agora que o piloto, de 38 anos, tinha um processo em curso contra a TAP, depois de ter feito o programa de formação para ingressar na Companhia Aérea Nacional. Estava para assinar contrato em março de 2020, à altura em que o país entrou em confinamento, e aí a empresa recuou, deixando André Serra sem emprego e com uma dívida de 30 mil euros que tinha contraído para pagar o curso da TAP. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí